Isso, e como explicar isso, William, reiteradamente, ao longo de tantos anos? E nós, na sociedade brasileira, não fazemos nada para conter tudo isso. Duas coisas, de fato, matam muito, 57 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil, e o PM também mata muito, é verdade, de um lado, esse é o lado do problema, PM mata muito. E depois não apura, o problema é que não apura a responsabilidade. E a justiça, então, em certo sentido, é colivente com tudo isso daí, e a própria sociedade apoia que o policial mate, de um modo geral apoia. De um lado, de outro lado, os policiais estão morrendo, quase dois por dia, dois por dia no Brasil. Isso é assustador, é uma coisa absurda. E aí, de quem, mas de onde parte isso? Por que que os policiais, que matam, morrem muito, por que que não há uma, os poderes constituídos? Eles não estão nem aí que o policial morra. Então, o policial é morto e não tem ninguém que vá em defesa aí deles, e os jovens negros de favela também morrem, e a sociedade não vai em defesa deles. Por que tudo isso? Só uma frase, só mata tudo. É pobre matando pobre. É violência intraclasse. É a mesma classe matando gente da mesma classe. Quando a classe de baixo está se matando, a de cima está dando risada. Não está nem aí para essas 57 mil mortes no Brasil. Então, eu acho que isso é pessoas que planeás aqui antes de pegar o Brasil. Mas eu acho que ela vai importar o Brasil. Então, o livro vai para o Brasil. Es 신기υens...